Olá pessoal, turma, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, vamos então aqui continuar a história do vídeo passado, se você não viu, eu vou deixar no card pra você assistir Que vocês estouraram o like, que vocês deram a bexiga, muito obrigado pelo apoio e vamos continuar aqui, promessa da IT é dívida, né? Então vamos pagar essa dívida, vamos continuar com a história e vamos continuar aí com os jogos dos monstros que vocês gostaram pra caramba Deixa aquele like aí, hein? Se vocês querem a continuação, porque tem continuação, deixa o like, né? Pra ajudar nós, hein? Deixa o like aí, hein? Pra saber que vocês querem a continuação Beleza, eles foram meio que abduzidos aí pra esse lugar, não sei onde Pessoal, onde a gente tá? Deu ruim, com certeza, eu não sei Renan, você sabe onde a gente está? Deve ter sido jefe, ele deve ter mandado nós pra cá Eu já estou começando a acreditar no Renan Eu já tinha acreditado, meu querido É aquele mendigo que apareceu lá na cozinha, pode ter sido ele também Eu acho que é ele mesmo Porque eu nunca vi o jefe na vida real Pois é Mas eu vim pra cá Mas eu vim, tá? Mas eu vi, eu acho, né? Duvido muito É, sempre tem um, né? Bom, pessoal, fica aqui, eu vou ver se aquela porta está aberta Não vai não, Genivaldo Toma cuidado Eles devem estar bem sonolentos ainda, né? Então, ó, pra quem perdeu o contexto da história tudo Na primeira missão, os três amigos, tudo direitinho, se aprontando pra dar aquele passeio Aquela, né? Aquela animação de jogos E Eles encontraram o Jeff E o Jeff deu, um deles, deu um aviso a eles Que ia matar todo mundo, inclusive os amigos dele Que ele tomasse cuidado Quando eles voltam pra casa, numa noite, escutam um barulho Vão ver Quem é que estava na cozinha? Você vai ter que ver o vídeo passado pra saber Tá, ali é a gente que tem que ir, né? Será que pra cá tem alguma coisa? Eu não quero nem saber, na real Vamos lá Eu acho que eles estão bem sonolentos, né? Provavelmente aquilo foi um gás que deixaram eles Sonolentos Eles vão conseguir passar aí, velho Mas que troca, esse portão tá fechado Os meus amigos estamos enquecados Tão mesmo, mano Tão lascado Vou falar com os amigos Com meus amigos Vai lá, Genivalda Vai falar com os teus amigos Então, João Conseguiu ver o que o portão O portão estava aberto? Infelizmente não O portão está fechado com cinco cadeados Eita Deu ruim, gente Não Estamos fritos A gente vai fazer o que agora? Eu não sei João, você tem alguma ideia? Eu acho que eles estão lascados Eu não sei Eu acho que o único jeito é seguir o caminho É claro que vai dar bosta, né, gente? É claro que vai dar merda, né? Bem Então é melhor a gente ir A gente não tem muita opção O que é que vocês fariam na situação dessa? Comenta aí Eu sempre estou pedindo os comentários de vocês Para eu saber, né? Aí o que Vocês Na situação dessa fariam Eu? Parabéns, João Fernando e Renan Vocês foram convidados Para o grande jogo Que jogo? Quem é que está falando essa voz aí? O grande jogo dos monstros De que você está falando? É tipo uma voz que a gente estivesse ouvindo, né? De um alto-falante, sei lá Acredito que você já deve conhecer Alguns participantes desse jogo Não é? O Jeff E o Jason O menino da casa do Fernando Ah, no Jason Que bom saber O quê? Mas então o que Renan estava falando Era verdade desde o início É claro que sim Você acha que eu estava Metando mentira, é, Genivaldo? Chega Começamos Começaremos Os jogos agora Não começa, não E se a gente não quiser? É Eu não quero Vocês morrerão Morrerão aqui Mesmo Ah Ah Então deixa Ah Então eu vou Vai, começa agora Pro primeiro jogo difícil Vai começar agora o jogo difícil E agora vamos ter que jogar Ah, mano Eu não quero não Literalmente jogos Jogos voraces ou jogos mortais É tanto filme que tem desse gênero Que eu já me perdi Ah, mano Vai dar bosta, velho Vai dar bosta Vai dar bosta Vai dar bosta Eu não quero brincar Numa dessas coisas, não Vamos parar com a brincadeira Tipo Se tu caís numa situação dessa Não tem o que você fazer Tu vai fazer o quê? Tu vai fugir daqui? Como? Vai cavar um buraco com a mão? Vai fugir? Vai aparecer na China? Não tem o que fazer Eu não sei, cara Eu não sei E o pior que é uma coisa que pode acontecer na vida real Esse tipo de coisa aqui Esse tipo de situação De algum doido sequestrar, sei lá Você e os seus amigos Ou você mesmo E colocar você num bagulho desse Pra brincar com você No mundo, galera Tem gente doida pra tudo Então Fica a mensagem ET Cuidado Não falem com estranhos na rua Se ver um estranho Já corre Já corre E não dá pra confiar em ninguém não, cara Olha só Aqui tem três facas Um pra cada De nós Pegue as facas Ai meu Deus Vai dar bosta Beleza Vocês dois já pegaram as suas facas O que eu ia fazer com a faquinha, mano? Sim Olha a faquinha Vocês tão vendo que a faquinha tá Tá ensanguentada, né? Ah, mano Vai dar bosta Eu já tô me cagando Ai meu Deus Olha quem vai ser O nosso primeiro O nosso primeiro jogo Ah, oi Tudo bom? O YouTube vai adorar esse vídeo O YouTube vai adorar essa pessoa aí Eu não posso nem falar o nome Como assim? Também está morrendo de medo Acho que eu vou me cagar E esse sou eu Meu Deus Até o E chaturgo E aí Oi Tudo bom, meu bem? Eu sei que ele Que bom ver vocês Amiguinhos Não vai dar bosta Não vai dar bosta Ah, é verdade A gente estava esperando vocês Os três otários Vamos começar o jogo Quero matar vocês três Com as minhas próprias mãos Junto com as minhas filhas Eu tô bem feliz Eu tô bem feliz Felicidade, gente Sucesso E também Quanto vocês Vão nos derrotar O portão vai ficar fechado Então vamos logo Quero matar esses três também Com as minhas próprias mãos Pessoal Não vamos deixar eles Nos derrotar É, vocês não tem muita opção, né? Isso mesmo Unidos a gente vai conseguir Não vai não Quer dizer É verdade Até bem a gente É O trio da zoeira Ela vai conseguir Eu já tava toda cagada, velho Que começa o primeiro grande jogo Nossa Ainda vai dar muita bosta Mate os monstros De passo para o próximo Mano É muito bicho Chucky Você é o primeiro Olha a música, bicho Sai pra lá, Sofia da mãe Sai, derrota Sai Sai Sai, mano Deixa eu matar um Em cada vez Nosso YouTube agora Vai adorar, hein? Nosso YouTube Vai adorar esse vídeo, gente Então, por gentileza Deixa muito like Compartilha essa bexiga Porque eu sei Que eu vou me lascar Com esse vídeo Compartilha essa bexiga Ajuda nós Deixa aquele like O que é que vocês faziam? Conseguiriam Tática Aqui A minha tática Ia ser o super pum Peitar e todo mundo Irmaiar Porque eu ia estar Toda cagada essa hora Morre Mano Isso aqui vai ser longo Misericórdia Dá pra vocês parar aí? Gente, alguém me diz Que essa música é De algum Se for de algum filme Lascoletei, hein? Tá tocando uma música Muito da hora, cara Se não tiver no vídeo É porque eu tive que remover Da edição, tá? Talvez seja A trilha sonora De algum fim Eu não sei Se for do YouTube É, Trunks Sai Eu sou fio Ai Ai Um é minha vida, velho Esses caras aqui É tranquilo, né? Mas tem esse fio da mãe Com a serra elétrica, mano O que é que eu faço, gente? Eu não sei o que eu faço aqui agora Eu tenho que matar o tio Da serra elétrica Nossa, mano Véio Eu vou ter que ficar correndo assim Porque eu não posso levar dano aqui mais não Se eu levar dano aqui Já era eu Corre, T Se esse cara der mais uma serra elétrica Na minha cara Fale sim Mano, vocês não morrem não, véio Lá vim esse tio da serra elétrica Ai E ele vinha atrás de mim sempre, mano Esse fio da mãe Olha isso Sai Ah, morri Morri É culpa de vocês Que tá assistindo o vídeo Minha tática vai ser o seguinte, hein Eu vou pegar logo o fio da mãe Daquele fio da mãe ali Quando você falar o nome Que tá com a bexiga da serra Vou derrubar logo ele, véio Vai Dá pesada Isso Isso Mesmo que eu leve Tipo, murro dos outros Ou alguma coisa Ele é o que dá mais dano aqui Então eu tenho que Finalizar logo ele, véio Não posso deixar ele levantar Ele é o mais perigoso Vai Dá pesada Tu vai falecer Fia de uma mãe Vai Vai Não Sai Ó, tá vendo que os outros Dá muito pouco dano Comparado com ele Ele dá muito mais dano, mano O Chucky tá de faquinha Esse fio da mãe Você vai morrer, meu querido Você não tem opção aqui Morreu já? Não, tá perto Morreu, morreu, morreu Sai, sai, sai Não, 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 não 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 sai Pronto Agora nós ficamos mais suaves Porque só tem o Chucky Com o bagulho Eu posso até pegar a serra, mano Ah, a serra sumiu Ah, tá aqui Ah, eu vou trocar Porque eu saio só assim, ó Ó Ó Aqui é habilidade ET, cara Tá tirando Aqui é alienígena Ó, ó, ó A família toda Tá tirando nós Ai, eu matei os meus amigos Desculpa Vem cá, Chucky Pra tu ver o que é bom Seu fio de uma mãe Queria pegar eu? Ó Aqui é Aqui é Sabe como é que é, né, gente Habilidade Profissionalismo Ai, meu Deus Não, não, não Me ajuda Me ajuda Deu quase ruim Beleza Só falta dois Um deles é esse fio da mãe aqui Ó, aí, ó Vem Vem boneco Do, 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 do Dos 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 Capiroto Agora só falta essa criatura aqui Que a gente não pode falar o nome do YouTube Senão o YouTube fica meio revoltado GG Pega eu Aê Derrotamos eles Derrotamos, mano Exatamente Agora a gente vai passar Pro próximo jogo Que vai ser moleza Onde vocês vão? Ainda não acabou Ah, que fio da mãe Ele sobreviveu Como é que você não morreu? Mas é claro Você acha que acabou? Eu mandava-se três Com mais facas Eu não entendi Então vocês podem vir Que a gente vai com muita força também É, mano É verdade É, véi É, mano Aqui é... Então se preparem Que a morte de vocês Vocês Vai acontecer aqui Agora Não vai não Ai, meu Deus Ah, mano Só tem ele Tá É mais tranquilo Quer dizer, entre aspas Como eu falei Tem que derrotar ele Isso Vai, na faquinha Assim como eu fiz É na pesada Esse é o esquema Esse é o esquema, hein Essa música que tá tocando Trilha sonora da missão É muito da hora Como eu falando Como eu falei Se eu tiver que tirar No vídeo final E eu colocar outra, tá? É por causa do YouTube Direitos autorais e tal Droga! Se lascou, sua filha da mãe Tá tirando Fracassou, hein? Otário Vai morrer mesmo Vai morrer mesmo Tá querendo tirar com o CT? Portão aberto Agora vocês podem continuar avançando Cara, eu acho que eu não vou não Então, galera Conseguimos Agora vamos Eu não quero nem imaginar O que vai ter lá em cima Eu não quero nem imaginar Comenta aqui O que vocês acham Que vai ter No próximo estágio Qual vai ser O próximo desafio Qual vai ser O nosso próximo aniversário Comenta aqui, cara Deixa teu comentário Vamos ver quem vai acertar E tá aí então, né? Conseguimos passar Com aquela Sabedoria alienígena Não é não? Eu vi quem que tava me lascando Derrubei logo ele Finalizei E nós já foi Então Comenta aqui Deixa muito like, gente Sério Bota like Nessa bexiga No vídeo passado A gente passou dos mil Esse aqui Eu sei que vocês conseguem Passar dos mil também, mano Que vocês são elegantes Vocês são incríveis Vamos colocar mil e cem Pra ficar na elegância Mil e cem vocês conseguem, cara É molezinha Só deixar um likezinho, cara Não custa nada Ajuda nós Né não? Aí Presente final de ano Natal Enfim Comenta também Deixa o teu comentário Quais personagens Vocês acham Que a gente vai enfrentar No próximo round Comenta aqui A gente se encontra No próximo vídeo E lembrando Que o autor Que fez tudo isso aqui Dentro do GTA San Andreas Vai tá na descrição Pra vocês jogarem também Caso você queira Beleza? Dá aquele apoio Dá aquela força a ele Que isso aqui Dão trabalhando fazer, viu? A gente se encontra então Na próxima No próximo vídeo Deixa aquele like Que é assim Eu sei o que vocês querem A continuação Deixa aí também nos comentários Traga a continuação Que eu trago Beleza? É isso Tchau Até o próximo vídeo